Você pediu louca, louca e o sucesso está chegando, vigésima primeira festa da terra, sábado 7 de setembro em Iraí, Rio Grande do Sul, show nacional com os top DJ do Brasil, DJ Rodrigo Campos ao vivo. Fala galerinha, sou o DJ Rodrigo Campos, sábado dia 7 de setembro, estarei com vocês aí em Iraí, Rio Grande do Sul, tocando o som que o povo gosta, e claro, quero convidar toda a galera aí de Iraí, cidades vizinhas para participar com a gente, é dia 7 de setembro, alô galerinha, 7 de setembro, DJ Rodrigo Campos em Iraí, vai bombar, tamo junto. O som que o povo gosta, DJ Rodrigo Campos ao vivo, na terra indígena, aeroporto, vigésima primeira festa da terra com DJ Rodrigo Campos, sábado 7 de setembro em Iraí, simplesmente imperdível. É claro que você não vai perder, né?